JP, o seu jornal pontual Alô você, alô você, bom dia Maravilhoso sabadaço 29 de dezembro pra todos vocês Estamos iniciando nesse exato momento o programa Fala Cidadão E vamos estar juntinhos, grudadinhos um no outro Até o meio dia E nós desejamos a você um final de semana maravilhoso Hoje nós teremos a presença do prefeito eleito Rogério Troncoso Onde nós iremos sabatinar aqui no programa Fala Cidadão E nós já vamos adentrando o nosso programa Dizendo que nós temos aqui a presença no programa Fala Cidadão Da TV Pontual Todos os programas são gravados E está na programação de segunda-feira Além de todos os programas estarem postados no site www.tv.al.com.br E nós estamos mandando um abraço especial ao celeiro supermercado Ligadinho aqui no Fala Cidadão Laboratório Bioclínico E a peixaria do José Felício Um abraço a vocês, obrigadaço pela sua sintonia Audiência e participação E agora o nosso Bom Dia Especial Do Toninho de Freitas Bom dia Toninho Bom dia Zé Roberto, bom dia Cláudio, André Luiz E os ouvintes do Fala Cidadão Mais um sábado, né Esperamos que tenha um programa repleto de novidades Com a presença do prefeito eleito Rogério Carlos Troncoso Onde nós vamos bater um papo até o meio dia Levando todas as perguntas que nos foram enviadas através do Facebook Você pode participar pelo 3413-5488 E fazer também a sua pergunta ao prefeito eleito Um forte abraço a todos E vamos até o meio dia com o Fala Cidadão Bom dia André Luiz Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boas Novas Nosso programa Fala Cidadão Começando mais uma vez, né Véspera de Ano Novo Muitas esperanças, né Bom dia Zé Roberto, Toninho e Cláudio Hoje nós teremos um programa Aqui com o prefeito eleito Rogério Troncoso Tenho certeza que recheado de perguntas Não só nossas, mas também de nossos ouvintes Bom dia a todos Bom dia Cláudio da TV Pontoal Bom dia Zé Roberto Bom dia Toninho Bom dia André Luiz E a todos os ouvintes aí da Rádio Boas Novas E nós já vamos adentrando a nossa programação E vamos com você nesse exato momento Com o que? A nossa costumeira Vagas de trabalho pra você se ligar, hein E fique atento Você que está desempregado Precisando de um trabalho digno Pelo menos pra passar o final do ano Mais tranquilo junto a sua família Preste muita atenção nas vagas Que nós vamos dizer pra você E ela vem através do Cine Se você se encaixar numa dessas vagas Você vai pegar aí sua carteira de trabalho Seus documentos particulares O número do seu piso do PASEP E vazar na braqueira até o Cine Que fica lá dentro do VAPTVUP Na rua Barão do Rio Branco No centro de Morrinhos E olha, o Cine está funcionando hoje, hein Então dá tempo de você pegar essa boquinha aí E hoje tem vaga de ajudante de grangeiro Abatedor de aves Abastecedor de linha de produção Carregador de caminhão Operador de retroescavadeira Pedreiro, servente, cozinheiro Motorista, entregador E pra você que é deficiente físico Tem vaga de abastecedor de linha de produção Tá aí, várias vagas de trabalho digno Pra você realmente poder colocar o seu din-din No final do ano E tem mais, hein Pra você que se encaixou numa dessas vagas Mas a preguiça, o comodismo O disse-lhe-disse Ah, mas estamos no final do ano Eu só vou trabalhar no ano que vem Olha o que tem perto de você Minha amiga e meu amigo Olha, esses olhos castanhos traiçoeiros Essa coisa horrorosa Rabuda, boguda, os dentes branquinhos Afiadinhos Pois é É o jacaré Se você não for agora Atrás do seu trabalho digno O jacaré É, vem E... E... E daí E daí Babá o pica-pau pro senhor Didi No final do ano E nós já vamos iniciar o nosso bate-papo Enquanto o prefeito eleitor Rogério Troncoso chega em nossos estúdios Não é? E vamos passando a palavra pro nosso companheiro Toninho de Freitas Com você Toninho Bom, antes de mais nada A gente quer justificar aqui a não presença do Dagmar No programa até agora Eu acredito que ele foi comprar um carro, né? Porque... Não sei É aniversário de novo, não? Não, não é aniversário, não Ele tá correndo atrás de um carro aí É verdade Ele nem falou isso, né? Provavelmente ele deve estar indo pra correr, né? Não, não, a garagem não Resolver esse problema Na semana passada ele falou que ele tinha comprado A do chinês Deu B.O.? Não, mas o chinês deve ter ido com ele, né? Deve escolher a cor É um cara muito exigente E tá certo Tem que exigir mesmo É ele que vai andar nesse carro, né? Então tá certo Tem que escolher mesmo E a gente não poderia deixar aqui, André De parabenizar, né? Nosso companheiro de bancada José Roberto dos Reis Pelo aniversário Parabéns, Zé Roberto Que Deus continue te dando Muitas bênçãos na sua vida Na sua família Já sabe que Deus tem um propósito Muito especial pra você Obrigado, Toninho Aí, né? Pela sua homenagem Que estão fazendo Meus 42 anos, né? Nossa! André Ei! Não grava ele não, Clóber Porque senão ele vai mostrar a idade de verdade Misericórdia Mas, ó Você sabe que o Zé Roberto No dia do aniversário dele Até ele esqueceu O aniversário dele, sabe? Até ele esqueceu Sabe por quê? Ele tava ali na... Tinha vendido um eucalipto Cortaram o eucalipto lá Na fazenda dele E tal Tinha vendido E ele tava lá na cerâmica Contando o danado do eucalipto Pra ver se a turma não passava a merda nele, né? Aí ele foi pra lá contar Ficou o dia inteirinho lá De cedo até de noite Contando lá Os metacook e tal Esqueceu até que é aniversário dele No outro dia Ele entrou no Facebook E recebeu lá os parabéns Falei Nossa! Meu aniversário foi ontem A idade vai chegando A gente esquece mesmo E olha E tem uma curiosidade É... É... Inclusive Essa curiosidade é folclórica Mas existe Os antigos dizem Que após os 40 anos Não deve ser comemorado O seu aniversário Sob pena de você morrer mais cedo Então Essa eu escapei dessa Viu André? De uma, né? De uma De uma E vai aí Toninho A pauta da nossa Do nosso programa hoje Você tem algum comentário a fazer? Bom Vamos falar de presidência da Câmara Municipal Que aconteceu a reunião esta semana E pelo visto Não deve ter nenhuma alteração O Alberto da Mendoza Deve ser o presidente da Câmara Municipal de Movinhos O Joãozinho do Onze deve ser o vice Dorvi o Leite Primeiro secretário Em seguida do Alex Né? Tim Leite como segundo secretário O Elton Dias O tesoureiro E esta é a mesa Né? Diretora da Câmara Municipal de Movinhos Bem, André Praticamente assim Todos esperavam a A presidência ficar com o Albertan Muda algumas coisas aqui no quadro No... Que o Joãozinho também Almejava Essa presidência Mas eu acredito que ficou bem E com relação a Constituição e Justiça Quem ficou, André? Não, aí As comissões, né? As comissões só são feitas Eleitas depois da posse Ah, beleza Só depois Nós sempre falávamos aqui Zé, Toninho Inclusive com todos os vereadores Que estiveram aqui Que nós conversamos com eles Com eles Que o que se esperava É que realmente Não só a presidência da Câmara Aliás, foi nenhuma Foram várias reuniões Que houveram durante essa semana Na quarta-feira Praticamente que o dia todo No finalzinho da tarde Ficou decidido, então Essa mesa que o Toninho acabou de falar Que eu, de certa forma Achei bem interessante Fica tranquilo O prefeito Rogério Vai ter uma tranquilidade Muito grande Para... Nas mensagens que foram mandadas Para a Câmara Mas aqui Eu sinceramente Acho que De qualquer forma Ele ficaria tranquilo Porque A gente conhece Da competência Da seriedade Do prefeito Rogério Também A gente sabe Que ele não iria mandar Nada para a Câmara Que não fosse Coisa de interesse Da comunidade Mas Politicamente falando Eu acho que Ficou muito bom Para o prefeito Na realidade Eu acredito Que uma das coisas Que ficou melhor Para o Rogério É Nesta bancada Foi que valorizou As pessoas Que estavam ao lado dele Valorizou aquelas pessoas Que realmente Estiveram ao lado Do prefeito Fez oito vereadores A oposição fez cinco Nada mais justo Que você valorizar Aquelas pessoas Que estavam junto Que esteve junto com você Durante toda a sua campanha É E eu Gostaria de acrescentar Um adendo Conhecendo o Rogério Como Toda Morrinhos conhece A seriedade Com que ele trata A coisa pública Qualquer um Dos eleitos vereadores Que fossem O presidente E o secretário Da câmara municipal Qualquer um deles Viria realmente A fazer um trabalho sério Porque o mandatário Na verdade Nós Mesmo tendo O legislativo Como uma casa independente Mas o verdadeiro Mandatário Quem tem a caneta E a tinta Na mão É o prefeito E nós sabemos Que nenhum dos Eleitos Vereadores atuais Irá bater de frente Contra o Rogério Mesmo aqueles Que foram oposição A ele Durante a campanha Porque eles sabem Que ele quer Sempre o melhor Para a nossa cidade Para a nossa comunidade E ele já deixou Bem claro isso Durante a campanha Então diante desse fato Eu acho Que foram Bem escolhidos Nessa mesa diretora Está muito boa E Só gostaríamos De dizer Aos nobres Edis Aos nobres vereadores Que eles realmente Arregaçassem as mangas A partir do dia primeiro E trabalhasse Verdadeiramente Com muita honestidade Porque eu sei Que todos são honestos Com muita dedicação A nossa querida Morrinhos E que não fosse lá Apenas nos dias Das votações De plenário Então fica aí O nosso recado E nós iremos Estar de olho Passando sempre Na Câmara Municipal Cobrando Dos nossos Queridos Vereadores Eleitos O trabalho Verdadeiro E qual que é O principal trabalho Da Câmara Municipal Fiscalizar Tem que se acompanhar E é importantíssimo Que os vereadores Fiscalizem Todos os procedimentos Do executivo E eles Fiscalizando Mais uma vez Eles irão ter A vontade De trabalhar De mãos dadas Com o prefeito Rogério Troncoso Agora Eu acho que Além de fiscalizar O executivo Como você disse Eu acho que Eles tem que fiscalizar Também o legislativo Eles próprios Com certeza Isso aí É de praxe Porque a gente já viu Em tempos passados As coisas Escabrosas Que acontecem Dentro da própria Câmara Então A fiscalização Ela tem que ser feita No executivo E no legislativo Para que não se aconteça Algumas coisas Que aconteceram No passado E eu concordo com vocês Eu acho que Os vereadores Todos eles Nas campanhas Eles apresentaram Vários e vários projetos Bons projetos Inclusive E agora É lutar Para que realmente Esses projetos Saiam do papel E se transformem Em realidade Que é o que o povo Espera Porque quando você Vota num prefeito Ou vota num vereador Você está votando No projeto do prefeito No projeto também Do vereador E muitos desses projetos E a gente até sabe De vez em quando A gente até falava Olha o vereador Não pode confundir Legislativo com executivo Porque o vereador Não pode prometer Fazer obras e tal Mas ele prometia Na verdade Trabalhar Para que Aquela obra Fosse executada Então que eles Realmente Façam essa cobrança E trabalhem Esse empenho Não só cobrando Também do prefeito Que é quem executa Mas também ajudando O prefeito A trazer recursos A gente sabe Que cada vereador Eleito Tem uma ligação Ou com o deputado estadual Com o deputado federal E eu acho que eles Podem ajudar E muito A trazer recursos Para a prefeitura Para que os seus próprios Projetos Também possam Ser executados Né Zé É isso É uma verdade Aquele Aquele vereador Que não tem Aquele vereador Aquele vereador Aquele vereador Que não tem ainda Não é Um deputado federal Ou um deputado estadual Que ele procure Se aliar a um deles É o momento A hora Requer isso Para que Morrinhos Tenha Mais benefícios E esses benefícios Vindo através Da Câmara Municipal Vai dar uma maior importância Ainda para o nosso Legislativo Eu creio Piamente Que nós teremos Esses próximos Quatro anos Uma tranquilidade Muito grande E outra coisa Importante A se frisar Com relação Ao início Dessa legislatura Os vereadores Se empenharem Bastante A respeito Da fiscalização Daquilo que vai ser Passado a eles Não é Ir simplesmente Aprovando Aprovando Não É ler Miniciosamente Olhar tudo Porque afinal de contas É o seu dinheiro É o nosso dinheiro Que está em jogo E creio que vocês Irão executar Esse papel Com muita relevância Caso contrário Nós da imprensa Estamos aqui Para poder alertá-los Eu vejo Essa forma Do vereador Fiscalizar Tanto o Legislativo Como o Executivo Eu concordo Plenamente Que tem que ser feito E o vereador Tem que ficar atento Naquilo que ele assina Naquilo que ele faz Naquilo que ele Se propôs a fazer Para a sociedade O que eu gostaria Dos vereadores Tivessem mais Era uma participação Mais efetiva Na fiscalização Dos atos Que são feitos Por exemplo Nós tivemos Muito bem Por sinal A intenção Muito bem Através do prefeito Clamar Em colocar Essas academias Nas praças Colocou A intenção foi boa A intenção é boa Mas ninguém fiscalizou E já existe Eu passei aqui Na Vila Santos do Monte Esses dias Um brinquedo Estava jogado De lado Isso aí Toninho É uma coisa muito séria De estar correndo Na cidade toda Porque quando eles Chumbaram Esses brinquedos No chão O pessoal achou Que já estava pronto E já começaram A brincar A utilizar Esses aparelhos Não é? E aí o que aconteceu? Soltaram Não deu tempo de cura Não deu tempo de cura E olha E a cura perfeita É 20 dias A cura perfeita Do concreto É 20 dias Então no mesmo dia Que eles fixaram Não é? Esses aparelhos O pessoal já começou A utilizar E aconteceu O que aconteceu Então é uma falta Inclusive De nós termos Vigilantes Não é? O Borrinhos não tem Esse vigilante noturno Para que fale Olha Ainda não Aguento pouco A hora que tiver curado Tudo bem Eu só quero Acrescentando o seu comentário Tem alguns também Alguns brinquedos Algumas daquelas peças De academia Que também Não é o meu modo de ver Eu não entendo aquilo Mas o meu modo de ver Também não foi colocado No local correto Foi colocado Na calçada Da praça Perfeitamente Bem lembrado Então Onde é uma praça A calçada É o lugar da pessoa Passar Transitar Ou seja Ela chega Está igual calçada Como a gente tem falado aqui Das lojas Então a pessoa chega ali Tem que dar a volta Ou vai para a rua Ou vai para o meio da praça Para passar pelos aparelhos Então tem que ter realmente Um local Eu no meu modo de ver É mais centralizado na praça É mais no centro da praça Não na calçada Como foi feito É ali Naqueles locais Que não tem Uma estrutura De concreto Que se faça Essa estrutura Tira-se Da via pública Que é a calçada Não é E eu acho Que a coisa vai melhorar Há males que vêm para o bem Colocaram dessa forma Agora Dá-se para fazer um conceito Exatamente O primeiro passo foi dado O primeiro passo foi dado Foi adquirido os equipamentos Foram instalados os equipamentos Agora é a questão só de dar Vamos dizer Dar uma ajeitada Uma burilada Uma burilada Né, Taninho? É nessa parte que eu quero entrar Justamente por isso A intenção é boa Muito bem Vai servir Muito boa Vai servir muita população Agora concordo com você também Eu acredito que esses aparelhos Têm que ser colocados No centro da praça Para evitar isso Porque a grotada Da mesma forma que tem um brincando O menino Você não controla Você não tem como Controlar a criança É muito próximo à rua É muito próximo Inclusive Depois daquele Quebra-mola Na prefeitura Nós falamos muito A respeito dele aqui Se você descer Mais um pouquinho Eu estou falando de Código de conduta Não sei se eu estou certo Se você descer Mesmo na mesma rua Logo à frente Lá do quebra-mola Quase na esquina Uma casa Não sei de quem A pessoa construiu Colocou uma A calçada Ela é muito estreita É bem estreitinha A pessoa colocou Uma Uma lixeira No muro Não sei se você já reparou Então quer dizer A lixeira pega Bem mais da metade Da calçada Já não existe a calçada Já não existe a calçada É perigoso Atropelar alguém Muito perigoso Tem que olhar Ou colocar ela mais alta E ver o que se pode fazer ali É uma discussão interessante Porque veja só Se você não tem lixeira Aí você tem que pôr o lixo Na rua Na rua Se você pôr o lixo na rua Falar Mas esse dono dessa casa aqui Que absurdo Como é que pôr lixo na rua Por que não pôr a lixeira Aí põe a lixeira A lixeira ocupa Mais da metade da calçada Que quando foi feito Na época Que ali é Um dos pontos mais antigos De morrinhos Foi muito estreito Então tem que Complicado também Isso ali é complicado É O que eu estou dizendo é o seguinte Não é que o dono esteja errado Eu vejo Tem que ter uma forma De você colocar ela mais Para dentro um pouquinho Fazer um Não sei a forma Que a gente tem que fazer Sei que como ficou Ficou perigoso Agora Quanto aos aparelhos Eu estou ali no Facebook Durante toda semana As pessoas Colocando um aparelho Quebrado Não é quebrado Não quebrado Mas como disse o Zé Já Às vezes já virou Ele porque vai fazer o exercício Então ele não está bem fixado O aparelho caiu no chão E algumas pessoas comentando Inclusive que aquilo era vandalismo Que é um absurdo Que é coisa de cultura Eu tenho para mim Que não foi Questão de vandalismo Ali é porque realmente Foi má fixação Foi má fixação E eu concordo com vocês Tranquilamente Não houve vandalismo Nos brinquedos Até agora Eu não acredito que tenha tido não Tem uma foto inclusive Que mostra ali Um fogo Do lado dos aparelhos Aí alguns também comentaram Estão colocando fogo no aparelho Não Estão colocando fogo no aparelho Ali era o plástico Que veio Os equipamentos Viam todos plastificados E tal E tiraram os plásticos E colocaram fogo nos plásticos Né? Então eu não acho que o nosso povo Seja assim Tomando desse tanto Não Não acredito de jeito nenhum Eu não acredito que O que aconteceu Foi realmente a má fixação Dos aparelhos E uma Uma outra notícia Boa Muito boa notícia Vem ontem O pagamento dos funcionários Da prefeitura municipal Nós falamos aqui Nós falamos aqui No finalzinho Que como já havia Nós discutimos isso aqui Num outro programa Zé Roberto Não sei Não sei se você estava aqui Não Não estava Que o prefeito Estava naquela situação Financeira seguinte Ou pagava-se O IPAM Aquela dívida do IPAM Por completo Um milhão e meio Que daria a vista Ou Pagava-se a folha De pessoal Né? Pelas questões jurídicas Que nós na época Discutimos aqui e tal Nós É Até falamos que Ele pagaria primeiro o IPAM Porque Se não pagasse o IPAM A questão do IPAM Era propensa Até da prisão Né? E a folha de pagamento Em atraso Não daria Né? Agora Foi feito o parcelamento Então no programa passado Nós até falamos Olha O parcelamento do IPAM Foi feito E nós acreditamos Que o pagamento Então da folha Porque como não Dispendeu o dinheiro Para pagar o IPAM Deverá ser feito Durante essa semana E não deu outra não Bateu certinho Mas você é muito Manedicente Ah é Só mesmo Muito né E nós temos Alguma notícia Através do Facebook Enquanto nós estamos Aguardando a presença Do prefeito eleito Rogério Troncoso Nós estamos fazendo Comentários no geral Agora Uma coisa que causou Muito ibope Uma coisa que causou Muito ibope Na cidade de Morrinhos Foi no programa Retrasado Sobre o trânsito Olha Eu visitei as lojas E tem E tem gerente de loja Bravo com a gente Mas aí eu justifiquei Mostrei para eles Que realmente Eles estão errados Não é Que não se pode Se colocar um cone Em lugar Via pública Como se fosse privado Eu falei Mas nós estamos Na nossa porta Mas você paga Pedágio desse local Que se trata Tendo o cone Não Alguém na cidade Paga pedágio Não Então não pode Colocar o cone A via é pública Não tem lugar Reservado Eu sou sincero Para você Se eu não tiver Um espaço Lá na Senadora Hermenegio de Moraes Para estacionar Meu carro E eu ver que tem cone Eu tiro o cone Numa boa E ponho meu carro E quero ver eles Discutirem comigo Será que foi por isso Que eu fui na loja Essa semana Comprar uma televisão O meu comprou Me falou que estava Proboção barata E tal Pode ser Aí eu fui lá na loja Comprar uma televisão Estava 700 reais Mais cara para mim Falei O que que é isso Ah com certeza O meu vem cá Comprou Comprou agora mesmo Aqui e tal Eu falo que você fala Muito ou você não acredita Não é brincadeira Aconteceu isso não É brincadeira Mas então Isso causou Um impacto Muito grande Foi muito importante Nós termos feito Aquele programa Com relação ao trânsito Muitas pessoas Inclusive Com relação Mas eu continuo Na minha ideia No meu posicionamento Em relação a questão Das lojas Eu acho que A organização Tem que existir Em todo lugar No mundo Tem que existir A organização E eu acredito E eu acredito Que ali Tanto a questão Dos cones Dos estacionamentos Quanto da calçada Que eu acho Que a calçada É muito pior Do que o cone Pior Eu acho Que a questão Da calçada É muito pior Do que os cones Mas até que O André O pessoal Tem até respeitado Eles não estão Invadindo a calçada Toda Eles estão deixando Praticamente Aí Uns 60% Da calçada Para que o pessoal Ande Agora E naquelas ruas Na rua Pará Ali Tem um caso sério Na rua Pará Ocupa toda a calçada Eu vou arrumar Mais briga Então Mesmo que seja Metade da calçada A calçada Não é de loja Não é verdade A calçada Não é da sua casa E eu vou te falar Isso tornou-se Uma cultura E no Rio É lanchonete Que coloca a mesa Nas calçadas É tudo Virou Uma coisa Corriqueira Deixar fazer Com que a população Transite na rua E não na calçada Você sai no sábado Aqui Você passa Não vou falar Os locais Mas você passa Na porta Dos bairros De maior movimento O pessoal Normalmente de sábado A partir das 10, 11 horas Começa sempre A tomar sua cervejinha Bateu um papo Vê que você não tem O lugar de ir Não é calçada Não Você vai pra rua Mesmo Você vai pra rua Mesmo É E eu disse aqui No programa passado Eu já estava conversando A respeito disso E eu dizia que eu gostaria De falar sobre um caminhão Fica parado ali Em frente ao posto do Tigrão Subindo No colégio No colégio ali E fizeram a pizzaria A pizzaria Por sinal Muito bem montada Aliás Também Tomou conta Da metade da rua Também Regular Chefe Fizeram Fizeram ali Da pizzaria Da pizzaria O que a gente quer A gente quer Que a pizzaria Tem mais movimento Da forma que está Quando A gente já tem O problema O estacionamento Você não encontra O estacionamento Todas as vezes Que a gente vai Na pizzaria Aí você não encontra O estacionamento Você tem que chegar Sete horas da noite Para você ter estacionamento Então você tem que parar Do outro lado E eu parei Duas vezes já Do outro lado E eu desci Eu, minha esposa Meu neto Minha netinha Sempre vai com a gente Você fica preocupado Porque de repente Você esquece E o carro vem subindo Dependendo da velocidade Ele vai te atropelar Não tem como Não tem como evitar E aí você vai culpar quem? Não tem como Você culpa o motorista O motorista não está vendo Apesar que ele tem que vir Com a velocidade reduzida Porque tem a faixa de pedestre Mas A maneira com que ele sai Do Da praça Da praça E vem Quando ele Ultrapassa o caminhão E já está em cima do pedestre Então tem que tomar cuidado A gente tem que rever isso aí Olhar direitinho É simples, gente Existe aquela praça Em frente ao estádio Para esse caminhão lá Apesar de lá também Não ser lugar disso Eu tenho um Um questionamento Para você aqui Para você André Que você é Tunco E reclamando Do preço da televisão Você não dá conta Não Vou te contar Esse Esse Toninho Não dá conta De ficar sem entrar no PSC E é o Delta ainda E é o Delta O André Como é o Tunco Está reclamando Do preço da televisão Então a gente Um abraço para o Delta Esteve aqui com a gente Do programa retrasado Outra coisa também Entrevista muito boa Muito boa a entrevista E olha Deve vir outras vezes Na tua língua Verdade Para a gente poder complementar Porque é muita coisa Para se discutir Inclusive Tocaram no assunto O pessoal que trabalha Nas lojas Que tem moto Eu não vou dizer Duas lojas Grandes lojas De moído Pegaram no meu pé Pô Zé Roberto Então a gente já ganha pouco E você fica dando ideia Da área azul Como é que nós vamos fazer Zé Roberto Eu falei Olha É simples Se você ouvir o programa todo Nós demos bastante sugestões Não é Para vocês colocarem Ah mas aí fica longe Fica longe Você vai andar 100 metros Da sua loja E você acha longe E a outra ideia Que eles acharam boa também Foi estacionamento Inclusive que o Dalton Falou E escama É Espinho de peixe Então essa aí Foi muito boa Muito comentada Inclusive é uma ideia Para nós Passarmos Para o nosso prefeito Mas sabe o que eu imagino Zé O pessoal das lojas Eu tenho certeza Que a grande maioria deles Viajam Passeiam de vez em quando Vão a Goiânia Lá em Goiânia Não tem que reclamar não Não tem por onde Lá em Goiânia é o seguinte Ou se você quiser estacionar Perto De onde você vai Ou você paga Um estacionamento De 5, 7, 10 reais Na hora Ou você vai Ou você vai deixar Não é a 100 metros não É 1 quilômetro 2, 3 E eu tenho certeza Que quem vai em Goiânia Chega lá Reclama não Ele anda 1 quilômetro 2, 3 Agora Por que aqui em Goiânia Você não pode andar 100 metros Seria bom né Porque já aumenta Mas isso viu André O que eu quero dizer Sabe um pouquinho Colesterol né Zé É verdade Não Tem que sair um pouquinho Agora Nós temos que ter Se implantar isso E uma fiscalização constante Porque infelizmente Nós só obedecemos as leis Quando toca no nosso bolso Mexeu no nosso bolso Na nossa carteira de dinheiro Aí Todos Têm a consciência Que tem que cumprir as leis Caso contrário Infelizmente Ninguém cumpre essa lei E nós temos também Tido aplausos André Com relação A esse último programa Onde o Rui Leite Esteve conosco né Que também nós recebemos elogio Durante a semana Várias pessoas Que são portadoras de deficiência Inclusive várias não sabiam Que era deficiente físico Tinha um problemazinho na mão Tinha um problemazinho Assim um dedo atrofiado E são deficientes E tem seus direitos adquiridos Através da lei É importante também Nós fazermos um programa Toninho Voltado aos idosos Direito dos idosos São desrespeitados A toda hora A todo momento Não se respeita os nossos idosos Nós estamos chegando lá Nós estamos chegando lá Então vamos começar a brigar Nós estamos chegando não Eu e Toninho Estamos chegando não Você já está chegando há muito tempo 42, você está com 45 Então você vai chegar primeiro que eu E você gostou da ideia Toninho? Sobre os idosos A gente fazer um debate aqui Inclusive nós já fizemos um debate aqui Uma vez com o Sebastião Bento Lembro Eu estava presente Ele é presidente dos idosos Que cuida, corre atrás Ele é presidente do conselho dos idosos Era, não sei se ele ainda é E ele é uma pessoa muito dedicada Atuante nesse aspecto dos idosos Podemos voltar ao programa sim E nós vamos para os nossos Apois culturais Voltamos daqui a pouquinho Prefeito Rogério Troncoso Prefeito eleito Rogério Troncoso Estará conosco aqui Daqui a pouquinho voltamos Com você Com uma sabatina Toda preparada aqui Eu estou achando que o Rogério Troncoso Hoje vai soar frio Aqui no Fala Cidadão JP O seu jornal pontual